Muito bem, Raniela, e agora é verdade, conta aqui pra gente essa novidade. O Brasil vai ter um dia nacional da cachaça? Tô até com medo desse dia, viu? Realmente é um perigo, viu, Daniela? Esse dia vai ser no dia 13 de setembro, viu? Próxima semana, tá pertinho. E ele já é comemorado aqui no Brasil desde 2009 pelo setor produtor da cachaça. É uma conquista do Instituto Brasileiro da Cachaça que sugeriu esse projeto que foi aprovado hoje na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal e agora vai pro plenário do Senado. Provavelmente também vai ser aprovado com ampla maioria. Essa data tem como principal objetivo estimular esse setor que gera aí mais de 600 mil empregos diretos e indiretos e só no ano passado rendeu pro mercado brasileiro mais de 9 milhões e meio de dólares, viu? Dólares mesmo, não é real não. Então, é um setor que é reconhecido há muito tempo, inclusive no mercado internacional, por essa bebida genuinamente brasileira. E por que dia 13 de setembro? Porque no dia 13 de setembro de 1661, a coroa portuguesa autorizou a comercialização e produção da cachaça aqui no país na Revolta da Cachaça. Essa data com certeza será comemorada e logo emendada no feriado do dia 12 de outubro de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Pode ser que as pessoas se empolguem e emendem logo. Com certeza, Rani Eliel. Realmente, a gente sabe que aqui no centro-oeste do Brasil, a gente tem grandes produtores aí de cachaça que contribuem com que esse setor evolua cada vez mais. Sem contar que a gente faz sucesso também fora do país, viu? A nossa cachaça é conhecidíssima no mundo. E bora tomar cachaça, mas com moderação. Obrigado pela sua participação aqui no Agronoite e um bom trabalho aí pra você.